Nos últimos dias, Elon Musk usou a rede social pra acusar o ministro de, abre aspas, censurar parlamentares e militantes de oposição ao governo Lula. Alexandre de Moraes, por sua vez, incluiu o empresário como investigado no inquérito das milícias digitais que corre no Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um relatório com decisões sigilosas de Moraes envolvendo o Excel, o antigo Twitter, e outras plataformas digitais. Inclusive, ontem, nós divulgamos alguns trechos desse relatório que foi divulgado pra imprensa. Além de ocupar o posto de ministro do Supremo, Moraes também presidiu. Presidiu ou preside? Preside até agosto. Até julho. Não, não, até o mês que vem, eu acho. Até o mês que vem, eu acho. É. Próximo mês, quem assume é o... É o Nunes Marques. Nunes Marques. Então, ele preside ainda o Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição, e ele presidia, no caso também, o Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição ocorrida em 2022. Uma acusação muito séria, feito pelo Elon Musk. É, mas, olha, você veja, é sério ainda, mas olha o verbo que ele usou. Quando o cara é super assessorado, é diferente. Ele bota interferir. Interferir é diferente, por exemplo, de fraudar. É, certo? Então, a interferência, óbvio, se teve decisões, e essa gente quer... Ah, Gustavo, cite um exemplo. Cito. Posso citar várias, mas vou citar uma, que aqui no Rio Grande do Norte, mais de 20 prefeitos já foram, ex-prefeitos já foram cassados por transporte irregular, verso da eleição. Perfeito. O Alexandre de Moraes, na verso da eleição, ele disse, olha, pode transportar. Isso ia ser algo que faz uma diferença no Nordeste muito grande. Isso é uma interferência. Interferência. Ele não disse que, por exemplo, o Urna foi fraudado, foi no prédio. Ele não está dizendo absolutamente nada disso. Ele disse que houve uma interferência de Moraes. E com esse verbo, fica muito difícil, sabe, Enio, nenhuma ação que o Alexandre de Moraes possa vir contra o Elon Musk, porque a interferência é clara e todo mundo noticiou. É só você pegar a jurisprudência até o primeiro turno, que o primeiro turno foi uma coisa bem tranquila, e o que aconteceu a partir do segundo turno. Depois que Lula e Bolsonaro passaram para o segundo turno, houve uma mudança completamente de comportamento dentro do TCE. E isso aí é o que o Musk chama de interferência. Essa briga, o Musk está nocauteando, não só o Alexandre, mas todo o sistema TCE e STF, porque ele tem um poder da comunicação mundial. Há interesses financeiros, há lógico que há interesses financeiros, mas também há interesses de poder e decisões. Então, assim, o mundo passou a olhar para o Brasil, a gente passou a ser, de repente, aquele trabalhador que foi contra, o presidente de vacina, o presidente que é misórdia, não sei o quê. Agora a gente vê que a história não é bem assim. Olha, a Defensoria Pública da União pediu hoje à Justiça Federal que condene a plataforma X, antigo Twitter, a pagar um bilhão de reais em indenização por dano moral coletivo e danos sociais ao Brasil. Para a Defensoria Pública da União, as condutas do empresário Elon Musk, proprietário da rede social e do X, abre aspas, representam instrumentalização de plataformas digitais para fins ilícitos, fecha aspas. O que aponta para a grave responsabilidade das empresas e seus gestores, indicando a indução e participação em atividades criminosas que atentam contra o tecido democrático da nação, diz a Defensoria. No início do mês, Musk, como todo mundo sabe, passou a fazer ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, em razão de decisões que determinaram a remoção de conteúdo e o bloqueio de contas de investigados pela corte. As postagens que foram alvos das decisões do Supremo envolvem crimes como discurso de ódio, defesa de golpe de Estado e ataques sem provas ao sistema eleitoral. Você veja o seguinte, milhares e milhares de pessoas nesse momento no Brasil precisam de advogados. A Defensoria Pública é um negócio que é extremamente importante quando ela faz o serviço dela. Isso não é trabalho de Defensoria Pública. Isso, olha, isso é uma aberração que esses defensores estão querendo com esse tipo de... Ai, vem a nota de repúdio, vem, vão fazer o trabalho de você, de você que é separar a gente, tá entendendo? É proteger mulheres que apanham e não podem pagar um advogado, certo? É defender aqueles bandidozinhos que não tem dinheiro, não é faccionado, não tem dinheiro pra pagar advogado. Esse é o trabalho de Defensoria. Defensoria se mete... Olha, aqui no Rio Grande do Sul já tem uma aberração que é Defensor, a Defensoria tem orçamento pronto. Não pode. Não deveria ter orçamento. Não é poder pra ter orçamento, sabe? Aí fica se metendo. O cara tá defendendo Dona Norinha, que não tem um advogado. Aí vai porque ele quer aparecer no Jornal 26, ele quer aparecer no Jornal Nacional, sabe? Aí ele se acha que prerrogativo é lixo, lixo, lixo. Não tem prerrogativo. Era pro juiz dizer assim, meu amigo, era pro juiz dizer assim, meu amigo, vá trabalhar, homem. Vá trabalhar com quem necessita. Ela é um moço, já tem um... O STF não precisa de Defensoria pra se defender, não. Sabe? Aí a gente já não vai estar com medo e precisa de Defensoria, não precisa, não. Aí a gente já sabe, ele próprio se defende, porque ele acusa, ele faz tudo, aí vem um Defensorzinho. Ai! Não, deixa eu passar primeiro pra Breno, depois eu volto pra você, Renato. Vai, Breno. Mas é uma distorção gigantesca. Um Defensor Público entrar em defesa de um ministro do STF. Agora, veja só, antes do programa começar, eu tava conversando com o Ciro Marques e, coincidentemente, é muito do que Gustavo falou na primeira parte do comentário dele. Até porque eu fiquei muito feliz com o comentário do Elon Musk, que é o comentário que eu venho fazendo desde a eleição. Desde durante a eleição. eu nunca, ninguém nunca vai achar uma postagem em rede social ou uma fala minha falando em fraude. Eu sempre falei exatamente na palavra interferência. E a interferência, quando se deu nesse caso, Gustavo, que você citou da questão do transporte deleitor, aconteceu um fenômeno, um fenômeno, que tivemos uma abstenção no segundo turno menor do que a abstenção no primeiro. Isso nunca ocorreu. Então, mostra, factualmente, factualmente, é um fato que a abstenção, depois da interferência do TSE, fez com que a abstenção no segundo turno diminuísse. E, notadamente, que isso serviu para mais voto para Lula. É fato, é fato também, incontestável, a censura que foi o que ocorreu durante as eleições de aliados do presidente Bolsonaro. A gente comentou, na época aqui, da questão dos empresários que foram, inclusive, que tiveram contas bancárias, bloqueadas, por conta de um bate-papo no WhatsApp. A gente teve o Marco Sintra censurado porque perguntou e perguntar, que eu saiba, eu aprendi desde criança, que perguntar não ofende. Ele fez uma pergunta sobre urna eletrônica na rede social e foi cancelado. Saiu nesse relatório que foi divulgado e é curioso, esse relatório foi divulgado pelo Congresso americano e não brasileiro. Olha como a gente está frágil, as nossas instituições estão frágeis. A gente precisou de um bilionário lá dos Estados Unidos, precisou do Congresso americano para a gente ter um pouco mais de transparência nessa obscuridade da interferência da justiça eleitoral nessa eleição. Tivemos 27 atos de censura do Alexandre Moraes sem justificativa em lei. Foram 27 censuras que ele determinou através de um departamento que ele mesmo chefia que falou para ele e ele decidiu sem nenhuma justificativa jurídica mínima básica e além do mais me assusta uma das decisões onde ele censurou o blogueiro lá o YouTube Monarque que ele fala que excepcionalmente eu afasto direitos e garantias fundamentais dele acontece o seguinte direitos e garantias fundamentais no artigo 60 da Constituição no seu paráfago 4º inciso 4º que está lá elencado que nem os deputados e senadores podem alterar por emenda constitucional veja temos 513 deputados federais temos 81 senadores nem se o Congresso os eleitos pelo povo quiserem pode se alterar esses direitos fundamentais mas aí um ministro do STF numa canetada monocrática e sem nenhuma base legal pra isso absurda vai lá e afasta um direito fundamental então está claro que houve interferência agora se isso foi o suficiente pra macular as eleições ou não isso aí é uma coisa pra se discutir mais à frente até porque eu acho que isso aí ainda vai render muita coisa ainda vai aparecer muita coisa ainda vai surgir muita coisa que isso aí que isso aí